O pecado é também o sinal da resiliência da comunidade judaica em Paris e insiste-se na mensagem de que se pode e deve recuperar sempre a vida e lutar também sempre contra o medo. Um duplo atentado fez esta manhã 14 mortos no Paquistão. Os ataques suicidas ocorreram em duas igrejas católicas em Lahore, a segunda maior cidade do país. Além das 14 vítimas mortais, há mais de 70 feridos, alguns em estado muito grave. As explosões ocorreram durante a missa num bairro católico e desencadearam uma reação violenta por parte desta minoria que tem sido alvo de discriminação no território paquistanês. Vários agentes da polícia foram depois atacados com pedras, acusados de não terem protegido os cidadãos. Um violente incêndio obrigou a retirada de mais de 7 mil pessoas de duas importantes zonas turísticas no Chile. O fogo deflagrou na sexta-feira, numa área florestal entre Valparaíso e Vinha del Mar. As chamas provocaram a morte de uma mulher e ferimentos em outras 32 pessoas, entre elas 19 bombeiros. O incêndio obrigou também ao corte da estrada que liga às duas distâncias balneares, já o disse, Valparaíso e Vinha del Mar. Cerca de 12 mil pessoas estão nesta altura sem energia elétrica. Foram agora divulgadas as imagens do salvamento milagroso da BB de ano e meio, que esteve quase 14 horas fechada dentro de um carro num rio nos Estados Unidos. Este, boa tarde do Teixeira, é uma das equipas que está nesta altura a testar o seu protótipo. Foi fácil conseguir chegar até este ponto? Não, são 24 horas de muito stress, trabalho a equipa e várias fugas também, mas é recompensador e nós gostamos muito. E o que é que gostamos agora? O que é que é este protótipo? Como é que se foi feito? Foi-nos lançado o desafio de fazer um coração artificial, um protótipo, devido às 24 horas e tentamos arranjar a melhor maneira de pôr o fluido lá para cima para o nosso boneco e acho que conseguimos, é simples e eficaz, demos o nosso melhor. Muito bem. É aqui, está-se a tentar então fazer como se fosse um coração humano com a mesma função, pelo menos, esta era a intenção, estamos na reta final, Ricardo Costa e, portanto, faltam poucos minutos para terminar esta prova que juntou não só estes alunos aqui com o protótipo, mas também um outro projeto em que a ideia era de negócio. Exatamente. Portanto, tivemos esta parte, esta categoria que é de Team Design, em que os participantes foram desafiados a fazer um protótipo de um coração artificial. Tivemos também a categoria de Case Study, que foi patrocinada este ano pela Delight, em que os participantes tiveram que resolver um problema real desta empresa. Muito bem. Minutos então, finais de grande azáfama aqui na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, tudo para concluir este protótipo de coração humano, que depois levarão à fase, quem sair vencedor, levará à fase final e nacional em Aveiro e depois, em Agosto, é recebida aqui também na Faculdade. Grande competição europeia, pela primeira vez será aqui no Porto, na FEUP, que aguarda-se então às 14h30 para fechar estas 24 horas de competição de engenharia. O esforço vai longo e as obras estão quase feitas, como aqui mostrou em direto o Emanuel Boa Vista.